Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs. Hoje, o nosso vídeo é desse macacãozinho aqui, das nossas bonecas. Nós vamos estar fazendo hoje o macacão com a versão que tem a manguinha. Para estar fazendo, nós iremos precisar de um tecidinho de 14 por 20. Eu cortei a volta dela toda com a tesoura zig-zag. Vamos estar precisando mais de um tecidinho de 8 por 15. Eu cortei as pontas dela com a tesoura zig-zag. Vou precisar de elástico. Marquei aqui no elástico 10 cm, que é o que a gente vai usar, mas a gente não vai cortar agora. E vamos precisar da máquina de bordar. Bastidor 10 por 10. Eu fiz a primeira marcação. Eu vou vir aqui, dobrar esse tecidinho menor, frente com frente. E dobrar, mais ou menos, um centímetro, um centímetro e meio a pontinha pra um lado e pro outro. Vou estar colocando aqui em cima da marcação, mas com essa dobra em cima da linha, tá? Vou passar uma fita crepe aqui e vou levar pra máquina. Ela passou a costura, agora nós vamos estar retirando do bastidor, recortando, tirando a entretela e desvirando. Tá? Ficou prontinha as nossas manguinhas. Eu vou estar ajudando com o rache pra colocar ela dentro, tá? Eu coloco aqui, ó. Enfio aqui o rache. Pra poder estar empurrando ela lá pra dentro. E aí, ajeito aqui, parte da manguinha. Vou pegar a outra. Eu vou estar empurrando ela lá dentro. Agora, nós vamos, iremos pegar o nosso tecidinho. Vamos fazer uma dobrinha aqui, suficiente pra tá passando o elástico. E vamos costurar. Na outra parte, a gente vai fazer uma barrinha pequenininha, tá? Nós iremos estar passando o elástico. Eu vou estar aqui usando uma agulha plástica pra fazer isso. Vou estar costurando aqui a pontinha. Vou puxar o elástico até chegar a minha marcação. E vou estar costurando aqui. Nós vamos estar unindo a lateral. Eu vou estar aqui dobrando ao meio. E marcando quatro centímetros. Eu vou fazer uma costura vindo e voltando, tá? Deixando espaço no meio pra fazer o recorte. Agora, nós vamos estar recortando aqui o meinho. Vamos estar desvirando ela. E vestindo... E vestindo... Nossa bonequinha. Agora, nós vamos vir aqui com nossos bracinhos e estar costurando com uma agulha de boneca. Vou estar entrando e saindo aqui no bracinho. Passando pro outro lado. Entrando e saindo no outro bracinho. E voltando um pouquinho mais abaixo, tá? Vamos verificar a altura do braço. Estando ok, vamos dar o nó. Vamos estar costurando o rabinho aqui nas costas. E ficou prontinho o nosso macaquinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Um grande beijo.